Hoje a dia fica na direita, e o que eu estou me grita Tá permitindo dizer, não vou não? Ostentação, fara do normal Quem tem muito, faz amor que não tem Ostentação, fara do normal Quem tem muito, faz amor que não tem Passar mal é Ostentação, fara do normal Quem tem muito, faz amor que não tem Passar mal, quem tem muito, faz amor Quem tem muito, faz amor que não tem Quem é essa menina de bebê, eu digo pra ele só pra mim Porque é um jato de gravar, que te cai Ela tem grana pra gostar Ela só tem um jato de pão Quem é essa menina de bebê, eu digo pra ele só pra mim Ela é poderosa Ela é poderosa Que Deus, Irmão! Ela é poderosa Eu digo pra ele só pra mim Ela é poderosa Ela vai segurar, ela põe Que Deus! Ai meu saco! Que mocinha!